E aí pessoal, meu nome é Nilson e você vai conhecer hoje o maior rapel de plataforma do Brasil. É o rapel do Boca da Onça. A atividade começa com um breve treinamento numa estrutura que eles possuem na própria fazenda. Nesse momento, o cliente fará o primeiro contato com os equipamentos, com os instrutores e receberão as primeiras informações, procedimentos de segurança e assim por diante. Após o treinamento, o cliente fará um deslocamento de carro até a plataforma do rapel. Tempo médio de duração da atividade de 40 minutos a 1 hora dependendo da pessoa. Para que você possa realizar o rapel com segurança, você precisa ter no mínimo 50 quilos e 12 anos de idade. O público que pode realizar a atividade são pessoas amantes da natureza e que gostem de atividades radicais. As restrições são as seguintes. Mulheres grávidas, pessoas com problemas cardíacos e dificuldades motriz e articular. Após a descida do rapel, que são 90 metros, você desclipa, tira seu equipamento e dá continuidade na trilha que você pode conferir em outro vídeo. Você precisará de uma roupa leve, roupa de banho, calçado fechado, equipamento fotográfico, água mineral, repelente e protetor solar. A descida poderá ser feita em duplas ou individual. Lembrando que o rapel é feito em negativo. Se você é um amante da natureza e procura uma atividade com bastante segurança, qualidade e diversão, venha para o rapel da Boca da Onça, onde você vai conhecer a cachoeira mais alta do estado do Mato Grosso do Sul.